Ausência Pra correr sem nenhum canseira Então já na roceio Não tava mamachê E nunca mais ausência Tá ser nos lemas Mas só na pensamento Não tá viajando sem medo Minha liberdade inteira E só na minha sonha Na minha sonha é forte Não tem boa proteção Não tem só bom carinho E bom sorriso Ai, solidão Tem Sim, mas só sozinho nasceu Só tá brilhando Mas tá cegando A ser clarão Sem saber Pra onde é lume Pra onde vai Ai, solidão É um sinal Ai, solidão Tem Sim, mas só sozinho nasceu Só tá brilhando Mas tá cegando A ser clarão Sem saber pra onde é lume Pra onde vai Ai, solidão É um sinal Mas só na pensamento Não tá viajando sem medo Minha liberdade inteira E só na minha sonha Na minha sonha é forte Não tem boa proteção Não tem só bom carinho E bom sorriso E bom sorriso Ai, solidão Tem Sim, mas só sozinho nasceu Só tá brilhando Mas tá cegando A ser clarão Sem saber pra onde é lume Pra onde vai Ai, solidão É um sinal Ai, solidão Não tem Sim, mas só sozinho nasceu Só tá brilhando Mas tá cegando A ser clarão Sem saber pra onde é lume Pra onde é lume Ai, solidão É um sinal A pra onde vai A ausência A ausência A ausência A ausência A ausência Obrigado.